Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí ó, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, venha mais uma vez aí com mais um videozinho, tô aqui no terreno aqui onde vai ser o mercado Rio Sul, em Caxias né, tô agora fazendo movimentação de material, tem um material estocado aqui ó, uma terra, um monte de terra aqui pra mim fazer movimentação dele pra esse terreno ao lado aqui ó, muito material mesmo, entendeu, vai ser um serviço bem demorado, aí eu vou fazer movimentação pra estocar ele nesse terreno aqui, pra poder a perfuratriz que tá parada aqui ó, poder começar a fazer o serviço aqui, entendeu, mostrar a visão mais longa, mais longe pra vocês, pra vocês terem uma noção de volume de material, peraí que eu vou botar um pau, tô voltando, saí da barulheira né, mostrando pra vocês o volume de material, essa pilha completa aqui ó, daqui assim até aqui, deve ter o que, uns 6 metros de altura, uns 40 metros quadrados aí, mais ou menos, entendeu, essa pilha aí, aí eu irei movimentar ela daqui, 2 tombos pelo jeito, um tombo pra cá e outro tombo pra cá, ou 3 tombos, depende muito, tá, aí conforme desenvolvimento de serviço aí, eu venho mostrando pra vocês, valeu galera, daqui a pouco eu volto aí, um abraço hein, voltando com o vídeo aí ó, já fiz uma parte aqui já, do monte, entendeu, faltei o seu outro pedaço, mas ainda estou aqui, na parte alta aqui, que eu tô fazendo movimentação desse pedaço aqui ó, dali pra cá, eu arrastei, tô acumulado em cima do material, eu tenho que tombar ali pra ali ó, eu tomei a metade pra cá, falta agora tombar do lado ali, ali é uma bica corrida, tem que acumular, dali pra cá, entendeu, dali assim ó, da direita ali pra esquerda, até na direção aqui desse portão aqui, o monte vai ficar alto, né, conforme eu estiver fazendo o movimento aí de material, vou mostrando pra vocês, valeu galera, daqui a pouco eu volto aí, um abraço, valeu galera, beleza, tô vindo aí com a última parte desse vídeo de hoje, entendeu, conforme for fazendo esse serviço aqui, eu vou mostrando pra vocês ó, já tirei dali de perto do rolo pra cá, já tem seis metros já limpo pra cá, também essa parte aqui ó, eu tenho que liberar essa parte todinha aqui, entendeu, desse monte de material, desse monte que eu tô no altão aqui, dois, seis metros de altura aqui mais ou menos, retirar esse material todo daqui e estocar ele aqui ó, nesse canto aí ó, daqui pra cá tem na saria, eu acho que não vai dar não, mas só que o dono da obra aqui falou que quer que bota ali o material, o problema todo é forçar esse muro ali, entendeu, mas fora isso vamos fazer, não tem problema não, hoje essa parte já foi feita, amanhã eu dou mais um tombo nesse material pra lá, eu creio que mais um dia de serviço eu termino isso, valeu galera, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, gostando do vídeo aí ó, dá aquele joiazinha, dá aquele like, entendeu, não esqueça de se inscrever no canal aí, pra dar uma moral, valeu, sugestões, elogios, crítica, valeu galera, um abraço aí ó.